Eu acho muito interessante. Oi Milton Neves. Eu queria chamar com a nossa Júlia agora. Ela é presidente da Liga das Médicas e Eleitoras do Brasil, defensora pública e advocada, candidata vereadora pelo PTB, pelo partido do Campos Machado e do Censinho de Semana, a doutora Marlina Marca. Com gentileza, seja bem-vinda. Eu queria chamar para o nosso Júlia o Eric Sanches, que é um profissional que há 12 anos de experiência da área de jornalismo, filho de um grande jornalista que é do Jornal Estado de São Paulo, meu grande amigo.